Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre como personalizar o Linux Mint para o uso diário. Eu escolhi o Linux Mint por ser uma distribuição muito confiável de Linux, a distribuição que é pau para toda obra, ou seja, a gente vai conseguir usar e fazer pequenos ajustes quando necessário. Então existem distribuições mais cheias de perfumaria. O Linux Mint é aquela que simplesmente funciona. Então eu vou fazer uma configuração, um computador novo que eu tenho aqui, e eu vou deixar ele aqui sempre para a gente gravar os vídeos do canal e as minhas aulas. Então acompanhe como que vai ser essa personalização para deixar essa máquina pronta para o meu uso diário no próximo ano, essa fé distribuição que eu escolhi. Então vamos lá, pausa a vinheta. E aí, esse vídeo você já vai começar, mas antes deixa eu falar um pouquinho sobre quem patrocina, né? Afinal, esse vídeo só existe por causa de patrocinadores como hoteldaweb.com.br, nosso amigo e parceiro que tem mantido aqui a gente trabalhando. Então tem planos de hospedagem a partir de R$10,90 por mês, tem o sistema de hospedagem e-mail que eu sempre falo aqui, que é fenomenal para você ter seu e-mail aí com um IP dedicado. E o site é hoteldaweb.com.br. Legal? Fica a dica para vocês. Agora vamos lá para o nosso vídeo. Muito bem. Bem, pessoal, a Linux Mint, essa é a nossa distribuição aqui de hoje. E a primeira coisa, eu só instalei o sistema aqui, então não tem nada de diferente. Após a instalação do sistema, terminou agora às 3 horas da manhã, eu vou começar a fazer as configurações e deixar essa máquina pronta. Um notebook novo aqui, então vamos pegar aqui as informações sobre esse equipamento. É a versão 21.3, trata-se ainda de uma versão beta nesse dia, nesse momento, que hoje é o dia 15 de dezembro, mas com certeza ela já vai estar logo entrando no hall de atualizações. Se você tem o Linux Mint Air 21.22, vai ser automaticamente, você vai conseguir fazer a atualização para o 21.3, tá? Então só aguardar aí, você tem o 21.2, eu acho que eu falei 22, né? Perdoa por causa do horário aí, né? E um bom dia para vocês aí, né, que estão por aí. A versão do Cinnamon é a 6.1, a versão do Kernel é a 5.15. Eu não vou me preocupar tanto com a atualização de Kernel, já que essa máquina não vai ser um computador utilizado para jogar ou nada assim, e simplesmente para isso daqui, gravar os vídeos do canal aí para vocês. Deixa eu tirar minha câmera que fica mais tranquilo para a gente gravar. Muito bem, é uma máquina que tem 256 GB de RAM, e eu estou rodando sobre o XORC. Essa versão do Linux Mint 21.3 já tem um suporte experimental inicial ao ILEG, mas ainda está começando agora, existe bastante bug aí, e eu prefiro usar a seção X11, né? Que é o padrão, na hora que você inicializa o sistema, eu não fiz nenhum ajuste extra. Beleza. Primeiro passo, como qualquer sistema, a gente vem aqui e procurar pelas atualizações. Então, a gente vai clicar aqui em gerenciador de atualizações. Vou começar a escrever ali, atualização. Eu vou abrir aqui o meu gerenciador de atualizações. Algo interessante no Linux Mint, como eu disse, é uma distribuição que simplesmente funciona. Então, são pequenos recursos que tornam a distribuição um carro bacana, um carro-chefe, né? A primeira coisa, ela fala aqui, você quer mudar para um repositório regional, né? Então, ele vai procurar pacotes mais perto, repositórios, pacotes não, repositórios. O que são repositórios? São servidores que armazenam o software do Linux, do Linux Mint. Então, eu vou clicar aqui em sim, vou precisar da seção de administrador, e vou guardar. Aqui, ele aparece essa telinha que são as fontes de aplicativos. Aí, eu vou clicar aqui na principal, padrão, tá? O padrão americano, ele vai fazer o teste de conexão, isso é bem legal. Então, nesse teste aqui de conexão, ele vai ver qual o repositório mais rápido, ou seja, qual servidor que tem a conexão melhor para mim usar como repositório para baixar os programas. Então, aqui, eu acho legal sempre estar na frente essa universidade aqui da UFPR e a da Universidade de São Carlos. Então, eu vou escolher aqui essa daqui, que está com 4.3 MB para mim, né? De conexão. E vou dar um OK aqui para ele fazer o carregamento da lista. Vou vir aqui na base também e vou pegar a base de repositórios. Agora aqui, a da UNESP está mais rápida. Vamos aplicar essa daqui. Beleza. Vou fechar aqui e vou fazer as atualizações, né? Atualizar todo o sistema sempre é importante. Muito bem. O sistema está totalmente atualizado, né? O sistema está atualizado. Eu vou vir aqui deixa eu ver a fonte do programa e na opção exibir eu tenho aqui kernels Linux. Pouca gente sabe que aqui, ó, no gerenciador de atualizações na opção exibir você tem a opção kernel Linux que você pode, inclusive, procurar por kernel mais novo. Só que eles já... Novos, né? Ele já te dá aqui, ó, uma atenção. Prossega com cautela instalar um novo kernel às vezes pode causar problemas e tal, né? Eu vou dar uma continuada aqui e ele me mostra quais kernels que eu tenho suportado até agosto de 2024. A versão que nós temos aqui é a versão LTS. Significa que vai ter um longo tempo de suporte aí de atualizações. Então, ele é suportado até 2027. Vale lembrar que o kernel é o núcleo do sistema, né? Então, além do kernel nós temos a camada dos aplicativos, né? E depois o prompt e a interface. Então, ele que está rodando aí fazendo a comunicação com o hardware. Essa parte aí mais importante, digamos assim, do sistema operacional. Coração, né? Então, aqui, ó, o 519 já teve o fim de vida. O 6.2 foi substituído. E o 6.5 tem suporte até agosto de 2024. Eu vou ficar com a versão atual aqui porque ela vai até 2027 e essa é uma máquina que eu estou precisando de estabilidade. Então, não estou afim de fazer a atualização tão em breve. Mas, se eu quisesse, eu poderia vir aqui na versão 6.5 e clicar em instalar. Ele vai fazer a instalação ou no reiniciar o computador que já estaria nessa versão mais nova. Beleza. Então, nada me interessa aqui de kernel. Atualização. Vou fechar. Eu instalei já aqui o Chromium, tá? Tem até um Xbox Cloud em game aqui. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui em gerenciador de aplicativos e aqui eu comecei a instalar meus aplicativos. A escolha do navegador Chromium é porque, basicamente, todos os navegadores de internet hoje utilizam o Chromium como base, né? Então, a gente tem o navegador rápido que tem como base praticamente todos os outros navegadores utilizam. Só que eu acho ele um navegador limpo. Vocês veem aqui, interface limpa, vem com opções de tradutor, né? como os outros que são baseados, né? Como o Chrome que aí tem rastreamento ali do Google como o Vivaldi entre todos os outros só que tem o Google, né? Então, ele é um navegador aí sem o Google. possa ser que você goste, né? Acho interessante. Então, já tem no repositório bastante de Tacron. Eu vou pesquisar agora aqui o Teams, o outro aplicativo que eu utilizo. Então, quando você... Se você vir aqui em repositórios... Deixa eu ver aqui. Repositórios... Aplicativos... Fontes de aplicativos, tá? Você vai ver que a fonte de aplicativo ele tem como repositório... Vamos ver aqui se ele mostra... Ele já vem com o Flethub que é o pacote Flethpack. Então, eu acho que não mostra que eu pensei que estava aqui em repositórios adicionais. Então, ele não tem aqui. Só quando você começa a instalar programas como o Chrome, por exemplo, ele instala o próprio repositório. Então, você vai ver aqui. Repositório adicional. Você vai ver Chrome e tal. Dependendo do programa, ele instala um repositório adicional que você pode aqui em fonte de aplicativo parar a pasta de desplicar. Ou seja, tirar o clique aí e você consegue parar esse repositório, tá? No caso aqui, o Flethpack já é padrão. Então, ele não vem aqui dentro dessa configuração. E aí, eu tenho aqui. o Teams for Linux do Flethub. Eu utilizo muito o Teams e essa versão aqui simplesmente funciona. Essa é a palavra. Então, eu vou instalar aqui. Preciso ter o Teams para o meu trabalho do dia a dia. Prontinho. O Teams foi instalado. E aí, nós temos as opções de iniciar o Teams. Remover, né? Então, já está aqui na seção de internet. Instalado o pacotinho do Teams. Outra aplicação que começa a instalar as aplicações que eu utilizo é uma aplicação chamada Títula, que é um editor. Só que esse editor exige uma licença, tá? Ele não é open source. Eu utilizo esse editor. Eu comprei uma licença dele. Então, vou até clicar aqui. a gente ficar lá. Dá para você testar de forma trial ele. Sem a licença. Vou mostrar para vocês. Que é um editor de texto de markdown. Então, eu gosto muito desse editor. Já falei dele várias outras vezes aqui no canal. Então, vamos fazer a instalação dele. Muito bem. Esse editor, vou até abrir ele aqui. Provavelmente ele veio para o escritório. Títula. Então, o editorzinho, não está, dá para você testar. Vou vir aqui a exibir. Colocar os índices. Exibir índices aqui. Ou arquivos, né? Para que a gente vai abrir. Vou vir aqui em preferências. Salvar automaticamente. Já perdi muito trabalho por não deixar essa opção ativa. E ele precisa inserir a licença. Eu vou inserir minha licença aqui. Fazer uma pausa. Para inserir minha licença. Enfim, o pessoalmente de licença foi ativado aqui. Então, uma outra opção que eu gosto de fazer nesse tipo nesse editor de markdown é vir aqui na opção de aparência. Então, você tem aqui a opção de ter temas. Ele vai procurar novos temas aqui. E aí, dentro da aplicação aqui, eu clico aqui em abrir pasta de temas. Ele já vai abrir o diretório para a gente colocar os temas. Beleza. Então, aqui, tem um tema que eu acho bem legal que eu utilizo para minhas apostilas que é esse tema chamado RAR. Vou vir aqui em download. Vou abaixar ele aqui. Baixo aqui no meu diretório download. Deixa eu abrir uma nova janela aqui. Pasta direita. Pasta pessoal. Download. Vou descompatar ele aqui. Eu vou copiar. Vou botar ele aqui. Lá na pasta temas. Beleza. Vou mostrar para vocês aí como que fica com esse tema, esse editor. Vou abrir ele aqui, fechar e abrir novamente. Temas raro. Então, tem o raro e o raro dark. Eu gosto de usar esse raro. Então, o que é um test markdown? Existem vários atalhos aqui. Por exemplo, o contra o número 1 permite, por exemplo, colocar um título para o documento. Então, ele seria aqui a opção título 1. Então, eu coloco o título. Control 2, o subtítulo. Depois, Control D, eu coloco o texto em negrito. E ele também assenta aí que eu utilizo as configurações do próprio markdown. Eu posso fazer direto com o markdown aqui. Lista. Colocar código. Então, esse vem código. Então, para a criação da minha roxilha, eu acho muito fácil utilizar ele. E por isso que eu utilizo. É o meu editorzinho preferido aí para texto de marcação. Bom, seguindo aqui. Então, já tenho ele. Já tenho o Chrome como meu navegador preferido. Agora, vamos a algumas outras configurações também aqui no gerenciador de aplicativos. Outra aplicação que eu utilizo é o GitHub Desktop. Então, ele vem pelo Flatpack. Vamos procurar aqui o GitHub Desktop. GitHub Desktop. Então, vou instalar ele. Me permite gerenciar meus repositórios lá do Git, tá? O livro que eu estou escrevendo é a nova versão que já está a ser lançada. Ela utiliza o Git. Então, tá tudo ali. e o Verse Code. Também utilizo o Verse Code para programar algumas coisas. Só que o Verse Code, eu gosto de instalar ele no pacote .d, não no pacote Flatpack. Então, eu vou pegar aqui na internet. Aliás, eu vou remover aqui o Firefox, botando lá direito e soltar o painel. E vou colocar o Chrome, já que eu utilizo o Chrome como navegador padrão. senão acaba entrando toda hora nele ali. Então, eu vou abrir o navegador, botando lá direito, prender no painel. Deixa eu arrastar para o cantinho e deixar o plano para o principal aqui. Visual, Estudo Code. Vou fazer o download dele aqui. Pacotinho .deb. Download realizado. Vamos abrir aqui. Dois cliques em cima dele. Vou abrir o instalador de pacote aqui do Linux Mint. Vou dar uma descrição e eu basta clicar aqui em instalar pacote. Vou colocar assim aqui. Fazer a instalação aqui desse pacote. O pacote instalado. Já tem aí também o Visual Studio Code. Provavelmente está aqui acessório. Visual Studio Code. Vou abrir ele por primeira vez. Vou colocar a configuração em português. Instalar e reiniciar aqui para instalar o idioma em português. E aí basta fazer as configurações que eu utilizo nessa aplicação. Deixar ele. Vamos usar ele por enquanto. Deixe ele instalado aí. Outra aplicação que eu utilizo é o VirtualBox. Então vamos ver se ele tem aqui na loja. O VirtualBox eu utilizo para gravar os vídeos para vocês de novas distribuições Linux, né? Que é o gerenciador de máquinas virtuais. Então o VirtualBox Solução e Virtualização está na versão 4.3 Vamos instalar. Beleza. Então é isso, pessoal. Vais também são as aplicações que eu preciso já para mim trabalhando aqui com vocês. Outro ponto dá um visual um pouco mais estilizado aqui para ele, né? Então vou vir aqui e vou iniciar aqui para o pessoal. E eu tenho um diretório de wallpapers que eu vou compartilhar com vocês, tá? Inclusive não está aqui e não está sincronizado também não está sincronizado. Então vamos pegar contas online e adicionar aqui para sincronizar. Se eu não é quando Google sincronizar o que é o Google Drive, tá? Vou botar aqui no e-mail. Muito bem. Entrei com a minha conta Google aqui. Então vou aproveitar até com a minha conta Microsoft também. Ele busca os calendários que você tem nessas contas. Agora se a gente vir aqui já tem a rede aqui com acesso ao meu e-mail do GB que é o Google Drive, né? Então dentro da minha pasta Google Drive eu tenho aqui o wallpaper que eu vou compartilhar para vocês. Vou compartilhar esse arquivo com vocês. Está aí na descrição, tá? Na verdade eu já tinha aqui. Então é o que que tem esse pacote? Tem esses wallpips aqui que os itens não tem mais de professor aí. Vou remover mais. Então vamos achar um bem bacaninho aqui. Defino como plano de fundo. Já deu um outro visual, né? Beleza. Então nós já temos aí o wallpaper que já está bem bonitinho. Vamos afirmar um pouco a estética dele aqui. Então eu vou vir aqui na parte de configuração do sistema temas. Eu gosto bastante de um tema configuração avançada. Eu gosto bastante de um tema aqui. Área de trabalho. Mas antes de adicionar remover chamado Cogier, se não me engano. Deixa eu ver ele aqui. Dá um canto um pouco mais arredondado. O adapter no título é bem legal também. É o Orquídea. Eu gosto bastante desse tema. Então eu vou instalar ele. E... Então vamos aqui na opção tema escolher Orquídea. Vocês viram o visual já ficou mais arredondado aqui. Tá? Tem um visual diferente. E eu gosto de... Depois eu vou mudar o ícone. Eu gosto também de botão direita aqui Aplates mudar o menu. Esse é o menu padrão. Eu escolhi um outro menu aqui Download Deixa ele carregar aqui Esse pacote de temas tem uns temas bem legais aqui Eu gosto bastante desse aqui Bem bacana, né? Vamos ver se tá no lado Vou botar no lado direito Aplates Eu gosto desse menuzinho aqui que é o menu Esse sim aqui Cinnamon V3 aqui Start Vamos falar esse carinho aqui Beleza? Vamos adicionar ele Adicionar ele Botão no lado direito Modo edição do painel Vamos arrastar lá pro canto E vamos remover esse outro aqui E vamos remover esse outro aqui Pronto Botão direito Tirar o modo edição do painel E ok Primeiro diferente, né? Agora tem umas configurações que eu faço nele aqui Botão direito Configurar Primeiro eu deixo no mate Que é o modo visual dele Vai ficar O canto E aqui Essa navegação aqui É Outra coisa que eu vou fazer nele aqui Icones por categorias Ali tá tudo Tudo ok Painel Usar ícones de rótulo personalizado Você pode colocar um Rótulo diferente Eu não vou mudar nada aqui Motor de pesquisa Start page Google Vou deixar o Google com o motor de pesquisa Pra pesquisar as coisas Tá ok Vamos reforçar aqui Por exemplo Linux Ele pesquisa aqui Linux Google Tá? Na internet Então ele vai pesquisar pra mim aí Conteúdo sobre isso E ele funciona muito bem Você pode ir favoritando aqui E dar um visual um pouco mais estilizado Faltou imagem aqui Então Vamos clicar aqui na conta Na imagem Pra definir uma imagem pra conta aqui Procurar por mais imagens O meu pacote de imagem Tem a minha aí Não vou colocar Tá? Vou dar um visual assim Com a minha imagem ali Fica legal, né? E esse é o menuzinho Que eu utilizo Bom Deixa eu pegar um Tem uns bem bacana aqui Os wallpapers Bem interessante É um visual bem Bem legal Agora Outro ponto que falta É o terminal Configurar o meu terminal Pra trabalhar Pra gravar os vídeos Com meus alunos Então eu venho aqui Na configuração A gente tá Preferências Primeiro Aumentar o tamanho do terminal Que seja um terminal maior Pra que as pessoas consigam enxergar melhor ali 16 É um tamanho legal A fonte Eu gosto de trocar essa fonte aqui Padrão Então eu gosto de pegar uma fonte utilizada aqui Pesquisa aqui NerdFont Dentro desse site aqui NerdFonts Downloads Eu pego uma fonte chamada Comic Comic Chance É a fonte que eu gosto Tá, o download foi feito Uma bíblia terminal aqui Entrar no diretório de download Tá aqui a fonte Comic Chance Vou botar o meu zip Comic Chance Ele descompactou aqui Sem querer Tudo a extensão ATF Não tem problema Então eu vou botar o seguinte Com o assunto Em cardíaco Que é um diretório Com o OSL Share Fonts Tá Pronto Qual o nome Desculpa Qual o seu nome Vai ser Com o nome Diretório Assim Criou Agora eu vou Com o dedo Para lá SuboMV As 3.0 O 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 é a fonte que eu gosto de trabalhar aqui dá pra mudar algumas coisas aqui no terminal também só que cores tirar esse modelo tanque escuro tem gnome escuro claro preto no branco tem vários temas aqui solarizado escuro ele é segredo no escuro aqui você pode colocar a transparência também a não tá ficando termo aqui. Gnome, tretudo no banco, cinza. É legal. Beleza. Aproveitar aqui e escalar o seu e o fetch. bom então é isso basicamente eu preciso é eu vou criar um atalho agora aqui para o pacote office que eu uso online eu só não dá mais para o software online dificilmente na verdade para vocês eu preciso de off mais uma vez de vez em quando é necessário para algumas coisas do trabalho então tem uma conta familiar aqui nossa inclusive apresentação do link seguinte eu queria até aqui para você ver então vou criar um atalho para ele aqui botão direito só agora compartilhar está lá ele vai instalar como um programa funciona aí dentro do office a gente tem aqui agora em aplicativos do clome Microsoft Office aqui e o Xbox Game abrir ele colocar inclusive ele aqui prender no painel manual então vou deixar ele aqui do ladinho aqui e aí eu tenho acesso a minhas ferramentas vamos ver aqui o Word e posso trabalhar de boa com as minhas ferramentas do office e eu falei para vocês ali o jogo do 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 game que é também eu tenho um plano de assinatura para jogo do Xbox então eu escolhi o game que você quer vamos abrir aqui o first eu vou deixar você tá bom então para aquelas pessoas que falam na professora você não joga no Linux e jogo normal né eu to gostando muito todo esse plano de assinatura, porque não precisa ficar configurando máquina, hardware e tudo mais, você simplesmente clica e joga. Como eu sou um jogador casual, eu não pergunto tanto qual foi o seu gráfico, esse tipo de coisa, o gráfico está bem bonito, vocês podem ver. E eu gosto de jogar um STF legal, pra mim também tem jeito. Bem-vindo de volta, sapão. É o sapão. Não, 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 não. Não, 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 não. Bom, então é isso aí pessoal. Espero que vocês gostem desse vídeo. É um vídeo que eu apresento pouco recurso, você pode ter um sistema operacional que vai funcionar a maioria das coisas que você precisa pro seu dia a dia, sem precisar ter o Windows aí na sua máquina. Então, uma pós-instalação do Linux 20 pra vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.